E hoje foram entregues na cidade de Ibotirama, na Bahia, 20 máquinas retroescavadeiras para a construção de barragens subterrâneas como forma de combater a seca na região. Cerca de 3 mil famílias de 20 municípios do semiárido baiano vão ser beneficiadas, tendo acesso mais fácil à água para a produção agrícola durante os períodos de estiagem. A entrega foi feita pela Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, em parceria com o Estado da Bahia.